Como assim, Camila? Como é que eu vou não me preocupar? Se aquele advogado ligou pra minha casa ontem perguntando pelo meu pai. E o que você disse? O que eu ia dizer? Que ele errou o telefone. Mas eu tava muito nervosa, até as minhas mãos suavam. Eu não posso permitir que os meus pais descubram essa mentira que a gente inventou. E muito menos que esse advogado fale com o meu pai. Ai, ótima ideia. Essa é a desculpa perfeita pra eu voltar a vê-lo. Quem? O Carlos, o médico. Não é filho dele? Então vamos à casa dele, porque você sabe que eu peguei o endereço, amiga. Olha. É, então vamos de uma vez resolver esse problema antes que esse senhor descubra o meu endereço e apareça na minha casa. Tá bom. Vamos. Não tenho dúvida que Deus, nosso senhor, faz boas filhas e vocês aprontam. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebida, Madre. Bom dia, Madre Rosaura. Deus abençoe vocês. O que fazem aqui? Já vai terminar o recreio. Mas... Camila, preciso que venha comigo à direção. À direção? Mas eu não fiz nada. Ai, é que seu pai veio ver você. Não vai fazê-lo esperar. Anda. E você já pra sala, por favor. Tá bom, Madre. Ai, Madre Rosaura, está vendo? O quê? Não estou vendo nada. Não está vendo o dia bonito que está fazendo hoje? Bom dia. Desculpa, essa é a casa do doutor Gomes Ruiz? Sim, em que posso ajudar? Olha, eu, eu sou... Como é que eu vou explicar? Eu sou uma paciente dele. Não, não, não uma paciente de doença nem nada. Deus me livre. Acontece que ele me atendeu no hospital. Talvez nem vá se lembrar do meu nome, mas eu queria ver se podia me... Senhorita Fernanda Pérez. Não é isso? Que eu saiba que quem perdeu a memória foi você, não eu. Eu vou estar contigo, onde estás? Llevame a tu lado, onde vas? Porque já eres tú, minha direção do caminho onde vou. Amém. Amém